Subseção 2ª. Dos Juízes de Direito das Varas de Recuperação de Empresas e Falências Artigo 53. Aos Juízes de Direito das Varas de Recuperação de Empresas e Falências compete, por distribuição, processar e julgar. Inciso 1º. As Recuperações Judiciais e as Falências Inciso 2º. Os Feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da recuperação judicial ou da falência, inclusive os crimes de natureza ou falimentar. Inciso 3º. As Causas, inclusive penais, nas quais as instituições financeiras, em regime de liquidação extrajudicial, figurem como partes, vítimas ou interessadas. Inciso 4º. As execuções por quantia certa contra a devedor insolvente, inclusive o pedido de declaração de insolvência. Inciso 4º. As execuções por quantia certa contra a devedor insolvente, inclusive o pedido de declaração de insolvência.